Acredite Segura nas mãos de Deus Ele vai curar o seu coração É o Deus da vitória Da misericórdia e do perdão Segue a luz E não se perca mais É Jesus O príncipe da paz O autor da vida Conte a ele toda a sua dor E beba dessa fonte Inesgotável de amor Tio! Oi, minha princesa Sai a luz! Acredite Tudo vai dar certo Não desista nunca Deus está por perto Ele enviou a mão pro céu Segura nas mãos de Deus Ele vai curar o seu coração É o Deus da vitória Da misericórdia e do perdão Segue a luz E não se perca mais E não se perca mais Amém! Amém! Deus é Pai Amém! 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 Glórias a Jesus Santo Consolador Poder, bondade e luz Nosso Salvador Nosso Salvador Glórias a Jesus Consolador Poder, bondade e luz Nosso Salvador Segue a luz E não se perca mais E não se perca mais E não se perca mais É Jesus O príncipe da paz Boa, amor Boa, amor, vida Ponte a Ele Toda a sua dor E beba dessa fonte Inesgotável de amor Segue a luz Segue a luz E não se perca mais É Jesus É Jesus E não se perca mais O autor da vida Ponte a Ele Toda a sua dor E beba dessa fonte Inesgotável de amor Segue a luz Segue a luz Mas E não se perca mais